O que é uma pauta como essa? Uma pauta de previdência, de reforma, é uma pauta bomba. Por quê? Você vai votar algo que vai tirar direito do povo. Se você tira direito do seu eleitor, você tem que ter uma contrapartida pra você não perder esse eleitor na próxima eleição. Aí entra a questão das emendas. Poxa, eu tenho aqui discurso, olha pessoal, eu votei aqui a previdência, tirei alguns direitos de vocês, todavia o governo mandou aqui emendas pra ajudar a sua cidade a caminhar. Então isso sempre houve e sempre vai haver.